Abra, mas se foi, mas seu legado permanece, Islã! Justiça por Marielle! Islã! Justiça por Marielle! Aí, vocês acham que eu gosto de colocar nome de criança morta na minha poesia? Eu nem queria ter que falar delas porque queria que elas estivessem vivas. Então se depender de mim, lembrarei delas na minha escrita. E eu não escrevo militão se eu protesto por vidas levadas. Não me vejo militante, me chamem de revolucionária. E ser, não é só botar as caras, é botar e saber que tem consequências caras. Mas é pelo que acredita e por saber que sua ação gera mudança. Tipo os projetos e denúncias que Marielle apresentou lá na Câmara. E o sistema ferve, porque nesse jogo se nós ganha, eles perdem. E o futuro é mesmo imprevisível. Olha aqui onde estamos. Pandemia sem vacina e o Brasil sangrando. Eu avisei que ia dar merda e olha a merda que tá dando. Mas salve-se quem puder e adivinha quem é que mais tá se salvando. Acorda arrebentando pro lado mais fraco e nós emendando. Fracos comparado ao poder monetário. Porque quem tem paga hospital caro. Sim, gente, eu sei. O vírus tá matando independente do salário. Só que a falta de oxigênio em um hospital público mata mais rápido. Qual é a classe mais atingida? A, B, C, vai. Respondo questionário. Classe é divisão em escala da miséria ao milionário. E você, que não é classe A, tá faltando quantos passos. Quem quer consegue sozinho. Só que eu conheci vários que queriam pôr o morte no caminho. Eu não escrevo militância, eu escrevo o que eu vivo. Desde os 13 eu ando perdendo amigos, gente. E é muito difícil carregar isso comigo. Penso, será que hoje ele estaria vivo? Com esposa e filho, sou assombrada por minhas memórias. Mas eu nunca esquecerei os amigos da antiga. E sou grata aos novos. Porque se não fossem eles, talvez hoje eu também não estivesse viva. Eu, uma jovem adulta, vejo que aos 16 eu não sabia nada da vida. E o meu tio aos 40 diz que eu não sei ainda. Penso, será que chego aos 70 sábia? E enlouquecida, doente do corpo, mal da cabeça. Será que vai ter vacina? Sei lá. O futuro é mesmo impremisível. Fui rebaixada, esculachada, eu fiquei revoltada. Eu só pensava em coisa errada. E hoje eu sou uma artista incrível. E não é algo que eu romantizo. A minha história ainda está acontecendo. E ela é dura. Cresceu eu, meu primo, meu irmão. Meu primo está morto. Eu estou viva. Tentando ajudar meu irmão que surta. E quando não está no tráfico, está em situação de rua. É que a mente dele me embolou e o Estado não quis lidar com a loucura. Que começou aos 17, aos 24. O futuro dele não foi imprevisível. Porque o reflexo do passado ainda perpetua. E eu aqui fazendo dinheiro nas linhas. E se vocês me acham forte, eu só estou endurecida. Quer saber? O futuro é mesmo imprevisível. Não duvida. Porque você pode até escrever a sua história. Mas o sistema vai lá e altera a sua escrita. Vai, gerada! Credo! 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 Parabéns! Parabéns! Boa!